Agora, para finalizar, eu tenho uma pergunta. Qual foi o maior erro que você já cometeu na sua vida? Na minha vida ou na minha vida como investidor? Na sua vida. Na minha vida? Na minha vida. Fica à vontade aí. Então, na minha vida em particular, foi, cara, ficar dois anos sem falar com a minha mãe. Passei por um momento muito delicado, onde foi o vislumbre da adolescência, onde você fica rebelde, onde você quer ganhar o mundo, fica rebelde sem calças. Você simplesmente quer fazer tudo, mas, ao mesmo tempo, você não tem a base para nada. E você acaba tomando decisões equivocadas. E naquela época, eu não sabia muito lidar com as reações da minha mãe, decidi ir morar com o meu pai e romper minha ligação com ela. E isso foi muito ruim, porque, primeiro, eu girei um trauma ali, uma ferida na minha mãe. E hoje eu me arrependo muito disso, porque eu falei, cara, eu perdi um tempo à toa de ter feito isso, sabe? Só porque eu queria ir para a vida, andar de moto, festa. E eu falei, cara, troquei o que era eterno para o que é um passageiro, sabe? Minha mãe eu vou levar para a vida inteira. E as festas, cara, nenhum dos amigos que saia comigo naquela época está até hoje comigo. Então, esse foi o maior erro como pessoa. Agora, um, dois, né? Eu acho que foi o primeiro que veio à minha mente. Como investidor, foi ouvir a opinião dos outros e investir de acordo com a opinião dos outros, sem eu mesmo desenvolver o meu próprio senso crítico. Você terceirizar a responsabilidade de investir o seu dinheiro é um perigo. Você pode ganhar dinheiro e perder. Se contar com a sorte para ganhar dinheiro, eu sinto de dizer que, quando vier ao azar, você vai perder. Quem ganha dinheiro no cassino, devolve tudo para o cassino. E é assim que funciona a vida. Então, você precisa saber, você precisa estar coerente e sabendo o que você vai fazer. Então, esse foi o maior erro. Já tive prejuízos de 100% algumas vezes porque eu simplesmente acompanhei uma recomendação sem mesmo confiar ou acreditar naquilo que a pessoa estava dizendo só porque eu achava a pessoa inteligente e racional, ponderando os racionais, enfim. Então, esse foi o meu problema que eu cometi e eu nunca mais repeti porque eu perdi dinheiro. Então, eu gosto de falar que isso é até um curso de aprendizado, né? É como se você estivesse na faculdade da vida, porque você tem que pagar mensalidade ali.